Oooooopa fala tudo tranquilo Roma Diablo 2 ato 4 vamos atrás visual lá em Plains of Despair a gente tem um Hellforge para fazer também só que é lá mais embaixo e por fim o Diablo esse é um mapa menor é um ato menor do que os outros vamos começar então espadinha tá tudo certo vou comprar mais uns potes ali e logo nessa saída eu não vou ficar muito tempo correndo ali não vou procurar descida logo direto porque ela sempre tá nos cantos então é basicamente correr pelos cantos aqui e vamos ter que limpar o que é o centro aéreo mesmo né eu vou deixar meu Diablo tem que tomar cuidado na hora de correr vamos lá ai achei a descida aqui mas Durga morreu tentei curar ele ainda Plains of Despair eita que eu vi o raio vindo na na lata lá esse esse portal ele vai tá daquele jeito bem recheado vamos ver o Durga vamos ver o Durga Subi de nível Peguei o 22 Eu acho que No 22 aqui Eu não vou conseguir Subir de nível aqui no ato 4 não Vamos ver Acabou meu town portal Eu vou mais na tranquilidade aqui Porque A gente tem que achar o usual O usual é meio bomba Ele é meio resistente Eu já achei o usual aqui Segura ele aí Eu vou mais 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 Aí ele vai meio que se entregar Porque ele é corrupto e tal Eu abri um lá atrás Não abri? Abri Eu abri 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 habit Vamos falar com a Jamila Vou mais Dois pontos de habilidade com visual Muito útil Dois pontinhos Não dá pra colocar no Charger de Bolt Sentry Eu posso colocar nesse aqui que vai dar Sinergia Né, cara Esse aqui recebe sinergia do Light Incentive, Fire Blast Colocar no Fire Blast, cara Depois a gente Reseta aí qualquer coisa Foi a missão Agora é a missão do Hellfall Vamos descer City of the Damage Vamos atrás da cidade É só andar pela beirada Não tem Não tem muito Que andar pelo meio Pelo meio é meio Suicídio É muito aberto o mapa Olha o tanto de sol Cara, eu dei uma volta Mega gigante Ainda não achei a descida Ainda não achei a descida E tá um ninho Um ninho ali embaixo Aí Beleza Agora é achar Muito bem A descida já tá aqui O jogo basicamente tá me dizendo Pô, pode descer Vai direto Esse Esse City of Damage Aqui é meio que Um mapa meio Intermediário de ligação Hellforge Hellforge Vamos fazer o Hellforge Tá no single player O Hellforge Ia no normal Ainda Na Na Betonete O pessoal Vendia o Hellforge Deve vender ainda Acredito eu Que é o seguinte Você A galera Pedia Rush Pra poder rushar o jogo Né O level alto Em troca Da Hellforge Porque Às vezes vem runa boa Às vezes vem runa Ruim Eu nunca peguei uma runa Assim Bem mega power Não Do Hellforge Vamos encontrar então E destruir a Soul Stone Do Mephisto Seria o Finishing Do Mephisto O Fatality nele Cheio desses vermes Aqui é cheio desses vermes Esses vermezinhos aqui São Não são tão chatos não O que é chato são Os ovos ali Que tem que ser pequenininho Perturbar Os bichos Vem pentelho Olha Olha o tanto Eles nem dropam item Essas bodeguinhas Tá só pra perturbar mesmo Olha Tem um único aqui Dá um jeito aí Durga O Durga não tá tão bombado assim Porque ele Eu vou deixar ele bater pra ver Ah tá assim É porque a arma Ela tem um mínimo Um dano mínimo Bem mínimo Bem baixo Não Eu tô ganhando sim Olha Eu tô ganhando XP Sim 22 Não é muita Mas tá Eita Olha o tanto Olha o tanto Cara Barranca acabou meu A minha mana Vamos voltar Que que é isso Cara Quanta gente 9000 9000 Vamos voltar Agora Esse Hellforge Tá Ó Camaorte Ó Que loucura Opa É que tá chegando Hellforge Tá chegando Hellforge Tá As urnas Já tão pulando Subiu Subiu de nível Aí Deu quest log Deu quest log Chegou Chegou no Hellforge Vamos com bastante Cuidado aqui Porque Tem o Guardião Cadê ele Tá ele aqui Ixi Ele veio com Ele veio com Ataque rating A hora de paladino Ou seja Ele não vai errar Não Tá aí Hellforge Tem que voltar Tem que voltar e pegar Solstone Nenhuma Nenhuma Armadura De dois Sockets Cara Nenhuma Solstone Do Mephisto Estão Estão preparado Para poder Rebentar Ele Limpar Tudo Tudo Para poder Não Não Ficar Nada Aqui Na hora De Coletar As Coisas Ó Escapuliu Vai Daí Vamos colocar Use the Hellforge Hammer Agora sim Hein O Kill him O Fatality Do No Mephisto Veio uma Tal Bom Veio uma Ametista Perfeita Veio a Flawless As Joias Um pouco Mais altas Uma perfeita Aqui Infelizmente Veio essa Podia ter vindo Uma perfeita Dessa Aqui Que eu ia Agradecer Mas Tá valendo E a Tal Tá Certo Tá Certo Tá Certo Tá Certo Agora Os Hellforge Do Nightmare E do Hell Eu Não Vou Fazer Não Deixar Por Última Coisa Vamos Guardar As Perfeitas Vamos Guardar Essas Daí Cara Acredito Que eu Não Vou Usar Mas A gente Pode Botar No Cubo E O que Tem Dentro Cubo Nada Né Tivesse Vindo Uma Perfeita É Bom Vou Colocar No Escudo Não É Que Dá Mais Resistência Quanto É Mais Resistência 36 67 Babam 67 De Vamos Voltar Para Poder Achar Agora A Saída Rumo A O Chaos Sanctuary Que É O Diabolo Já Achamos Tá Ali Daqui Pra Frente Já É Chaos É Tem Que Abrir Os Selos Tem Que Limpar Tudo Essa É A Verdade É Meio Que Não Tem Jeito Esqueci De Guardar A Tal Aqui Antes Da A Gente Fechar Esse Vídeo Vamos Dar Uma Passada Lá Na Camp Rapida Passa Aqui Um Pouquinho Menor Mas Também Porque O Ato 4 É Um Pouquinho Menor Então A Gente Vai Fazer A Limpeza Do Do Chaos Sanctuary E Matar O Diablo No Próximo Vídeo Ou Tentar Pelo Menos Eu Vou Eu Vou Fazer Esse Negócio Da Countness Quando A Gente Terminar Terminar O Jogo O Normal Pelo Menos Eu Vou Tentar Editar Bem Opa Caiu Um Anel Único Vé Curte Só O Primeiro Anel Único É Bosta Que Ele Tá Normal Caiu Anel Único É O Nagel De 29% Hum O Nagel Eu Não Sei Qual Que É A Porcentagem Máxima De MF Que Ele Que Ele Pode Aparecer Ele Veio Com 29% Se Eu Fosse Chutar Seria 35% O Nagel Perfeito Que Esse Anel É Para MF Aí O Primeiro Único Caiu No Normal Matei Um Bicho Vé Peba Aqui Na Na Countness E Tá Aí O Primeiro O Primeiro Item Único Fera Fera Na Maoria Das Vezes Que Que Eu Fiz Run No No Atto 3 Como Eu Falei No Video Anterior Do Mephisto Era Assim Que Eu Pegava As Coisas Eu Passava Assim Vazado Aí Mata Um Bicho Run De repente Cai Alguma Coisa Vamos Descer Agora Acho Que Tá Meio Poluído Não Acho Que Agora Não Vai Cair Mais Nada Porque Já Caiu Um Item Já Caiu Um Item Único Então É Olha lá Tem mais Um Bicho Único Aqui Vamos Colocar Olha lá Ainda Tem Ainda Tem Aquela Aquela Vibe De Dropar Um Item Único Com Certeza Eu Eu Não Tava Esperando Pegar Nada Assim Não Antes Do Baal Sacou Vamos Despachar Acho Que a Conta Não Vai Nem Trazer Mais 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 Runa Por Por Anel Já Caiu Anel Acredito Eu Vou Chutar Que Todas As Runas Possíveis De Cair No Normal Caiu Aqui Provavelmente São Essas Tem Uma Runa Que Chama Tool Eu Acho Que Ela É Uma Runa Do Normal É A Runa Mais Rara No Normal Claro Depois Eu Vou Conferir Pelas Raridades E Pelos Modos De Dificuldade No Caso Small Shield Vamos Fazer A Identificação Do Epalito 10% Fast Recover Elite Cold Resistance 2 Na Força O Anel Vender Vender No At 4 Bom O Vídeo Fica Por Aqui Próximo Vídeo Mephys Não Mephys Já Foi Próximo Vídeo É Diabolo Tentar Arrebentar O Bichão E Já Pular Pro Lord Of Destruction At 5 Que Eu Chamo De Baal Baal Mas Né Tipo Baal O que é o Baal Vende Aí na descrição Tem Tem Uns Links Para Ajudar O Canal Dá Uma Olhadinha E Também Na Seção De Comentários Muito Provavelmente Tem Link De Afiliado Para Dar Aquela Força Para O Canal E A gente Fala Na O Or O E Em T E E Tem